Veja agora a Crônicas Noturnas Poéticas com a jornalista Fabiana Mingoni. Diálogo é amar com coragem e esforço. Fernando Altemaier Jr., professor e escritor. Amigos meus, diálogo é um caminho através das palavras para o conhecimento. Diálogo é amor autêntico, carregado de gestos de posicionamento. Como modo de ser, o diálogo expressa o saudável e o claro, eliminando defeitos liquefeitos e fragilizados. Um fato raro. Quem dialoga nunca pode mentir para não se dar mal. Nem fazer um diálogo vazio que produz dor intestinal. O segredo do diálogo é somar capacidade para falar e ouvir. Entender o outro sem impor seu fanatismo para dividir. O diálogo é caminho e processo. Passo a passo no compasso. É carinho e sistema, independente do tema, problema, esquema. Diálogo é argumento e honestidade sincera de exposição. Sempre há novas descobertas por vir e apontar a razão. Diálogo é salvação para quem está carente no coração, quem está impaciente no corpo e impotente na mão. Fabiana Mingoni para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Legenda Adriana Zanotto